VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Administração. Disciplina Finanças Corporativas. Competência 1. Finanças Corporativas. Conhecer os conceitos e estabelecer as diferenças entre custos, despesas e investimentos. Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Amanda Aires e a gente começa hoje o módulo de Finanças Corporativas. Ícone de vermelho, inscreva-se, barra youtube.com, barra EAD Pernambuco. Antes de começar o módulo, antes de iniciar esse grande módulo, dividido em quatro blocos de competências, queria me apresentar. Meu nome é Amanda Aires, eu sou economista de formação, dou aula de economia aqui em Pernambuco e em vários outros lugares. E eu espero que a gente se encontre e que vocês se encontrem dentro dessa disciplina. E aí, finalmente, quando a gente fala em Finanças Corporativas, no que é que eu preciso pensar? Ora, só para que você entenda bem, Finanças Corporativas é quando eu passo a entender com um pouco mais de profundidade o funcionamento financeiro da empresa. Então, para que a empresa existe? A empresa existe, o seu objetivo é gerar lucro. Embora para gerar lucro eu possa fazer a venda de fruta e verdura, a venda de carro, eu possa fazer corte de cabelo, mas tudo isso que a empresa faz, faz com o objetivo de gerar lucro. E é esse entendimento de gerar lucro que eu preciso que você compreenda. Então, finalmente, para que servem as Finanças Corporativas? Serve para que a gente coloque uma lupa e a gente entenda o funcionamento das Finanças. Como é que isso vai ser feito? Veja, quando eu faço um corte de cabelo, por exemplo, quando eu corto o cabelo na pessoa, essa pessoa vai me pagar esse dinheiro e eu vou precisar, com esse dinheiro que eu recebi do meu cliente, seguinte, eu preciso pagar os meus funcionários, pagar os meus fornecedores e eu preciso me pagar também, eu preciso gerar um lucro que vai para mim, eu que sou o empreendedor, eu que sou o dono dessa empresa. Então, o que a gente vai entender é esse processo de distribuição do dinheiro em torno da empresa. E aí é importante que você compreenda isso, porque quando a empresa tem uma má gestão financeira, ela acaba tendo diversos prejuízos. Os casos aí são muitos. O caso mais recente que aconteceu foi o da Oi, que é a telefônica, foi um caso que repercutiu nacionalmente de que a empresa não vinha dando resultado por um problema de gestão financeira. E aí, só para que você entenda, muitas empresas fecham por conta de um problema da gestão financeira. Então, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é fazer com que você compreenda as finanças da sua empresa, que você compreenda que é importante cuidar desse dinheiro, é importante ter zelo e controle sobre esse dinheiro, para que você consiga ter lucro, para que você consiga fazer o que a sua empresa, ela prospere. E aí, como é que eu faço para poder ter lucro na minha empresa? É a mesma lógica que você usa nas suas finanças pessoais. E se você não faz finanças pessoais, é importante que você faça a partir de agora, porque as finanças pessoais, elas acabam refletindo nas finanças da empresa. Então, eu preciso controlar os meus gastos pessoais, eu preciso saber o quanto eu ganho, eu preciso saber o quanto eu gasto e, mais importante, eu preciso saber como eu gasto. Então, a análise das finanças pessoais, o que eu faço nas minhas finanças pessoais, é muito parecido com o que eu faço nas finanças corporativas. E aí, o primeiro ponto que eu preciso fazer é anotar tudo o que eu ganho, anotar tudo o que eu gasto na minha vida pessoal e na minha vida empresarial. O que sobra na minha vida pessoal, vira poupança. E o que sobra na vida empresarial, o que sobra para a empresa, vira lucro. E é atrás desse lucro que a gente vai trabalhar ao longo de todas as competências desse módulo de finanças corporativas. Finalmente, como é que eu consigo gerar lucro para a minha empresa? Como é que eu consigo gerar resultado financeiro para a minha empresa, para que ela prospere? E a minha empresa prosperando para que eu prospere? E mesmo que você não seja dono, se a empresa que você trabalha prosperar, você vai prosperar também. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para poder fazer com que a nossa empresa, ela prospere, é a grande diferença entre o que é custo e o que é despesa. A análise de custo e de despesa é extremamente importante para que eu consiga saber para onde é que o meu dinheiro está indo. E aí, o que é custo e o que é despesa? Custo é tudo aquilo que está associado ao processo de produção. Então, por exemplo, se eu trabalho na produção de picolé, a mistura que eu faço picolé é custo. O funcionário que trabalha na produção do picolé é custo. E aí, o que seriam as despesas? As despesas são os gastos que eu tenho que não são vinculados à operação. Então, por exemplo, eu trabalho na fábrica de picolé. A pessoa que trabalha diretamente no picolé, ela é custo. A pessoa que trabalha no escritório, o porteiro, a secretária, o dono da empresa, eles configuram despesa. E separar essas duas informações é de vital importância para que a gente consiga ver se a empresa está dando lucro ou se a empresa está dando prejuízo. E o mais importante, onde é que eu preciso cortar para que essa empresa dê lucro, para que essa empresa dê lucro ao invés de dar prejuízo. Então, essa é a nossa batalha ao longo da primeira competência desse módulo. É separar as despesas dos custos, é entender essa separação mais a miúde. E isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. A gente se encontra já já. A tela vermelha com o ícone de play. Escreva-se. Ative as notificações. Som direto. Luiz Vitor Denis Ramos Imagens Juliana Aguiar Camila Silva Leandro Gomes William Oliver Interpretação de Libras Rafaela Briani Fabiana Vilarim Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Produção de vídeo Joana Rodrigues Edição Anderson Ferreira Professor Autor Amanda Aires Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Antônio Júnior Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Outubro de 2016 Música 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 Música